Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Pra você que tá esperando o vídeo do update hoje, não tem. Por isso que eu fiz o título do melhor update, porque não tem, tá? Aqui tem um DK que eles vão pegar todo mês de janeiro, a primeira quinta de janeiro de cada ano. Não tem nada, só é removido o update natalino, tá? Mais nada. Então, hoje não tem update, nada é lançado no Rust, só removido o update de Natal. Vou tentar dar um susto no Codex, mas ele tá saindo, ele já tá saindo da base, ó. Vamos ver se conseguiu dar um susto nele. Ó, ele já tá gelando, ó. Tá lá, ó. Vamos ver. É agora, hein? É agora, já tá correndo lá pra dentro da base. Salve, Codex! Como é que tá, meu amigo? Parece que levou um sustinho, né? Levei um susto do caralho. Achei que ia ter raiz na porra. Dessa vez ficou... Me caguei todinho, né? Ó, dessa vez ficou mais convincente, usando uma arma, caminhando, dando uns tirinhos, né? Ficou mesmo, bicho. Então, beleza. Gasta tudo, né? Não esquece que amanhã, primeira quinta-feira do mês, amanhã entre 15 e 16 horas, tudo se apaga. Vem a atualização que remove o Natal. Amanhã é o update mensal do jogo. Eu já tinha visto no servidor do Discord. Então, beleza. Gasta tudo aí. Se tiver uma granada, já taca no vizinho. Gasta tudo. Alguma coisa ou alguma baguncinha. Então, beleza. Valeu. Obrigado por jogar aí. Pessoal, nas minhas revoadas aqui do servidor, encontrei a Lone em Tóquio sendo raidado. E a sentinela tá como? Só splash. Acabou as munições. Sirius e a Lone em Tóquio eram um time. Quem tá raidando eles? É o Lyus e o Dread. Então, aqui só nos raids. Tá. Últimos momentos aqui, pré-wipe. Comida. Mais umas coisinhas. É, bucha, né, cara? O loot principal está aqui. Hum, já gastaram tudo. Já fizeram a boa. Só ficou o que não dá pra gastar. Hum, dois mil scraps. Será que eles vão ver? Que isso aqui é uma... Que isso aqui é um bunker. Eles estão analisando. Pra saber se é, se não é. Muito bem feito, viu? Muito bem feito mesmo. A Kyrios e a Lone, se foi tutorial que vocês fizeram essa base aí, deixa o link. Deixa o link aí que eu vou fixar pra galera que tem interesse depois. Porque ficou de primeira, viu? Eu saí daquele raid pra vir ver o raid do Elgusta. Que está raidando online o pai do HS. O pai do HS saiu... Vai perder. É aquele negócio, galera. Sempre fecha as portas da sua base. Esse aqui com certeza não é a base dele. Guizão está aqui no counter. É agora. Cai sim, hein? Olha o último. Está aí. Está aí um cara cheatado, acho eu. Ah, eu vi o teu report lá no Discord, mas no momento eu ainda não achei nada. Ele está em análise ainda. Eu tenho que ver mais play dele a partir de agora. Eu que agradeço você por reportar, tá? Desculpa eu não acompanhar a tua play. Mas é que isso aqui é uma coisa muito difícil de se ver, né, cara? Que é alguém voando de balão. Cara, você acredita que é a primeira vez que eu consigo entrar no balão? Eu nunca, em nenhum vídeo de mim, em seis anos... Em seis anos eu nunca consegui vir voando e sair do voar e ficar em cima do balão. Ele sempre buga e me atravessa assim para baixo. Na cagada eu consegui, não sei como. Eu estou aprendendo a usar o balão agora. Não, é difícil. Não, o balão é de boa. É só olhar para onde está a bandeirinha, desliga, liga e mantém que vai embora. Não, não. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Você quer ir lá no ponto, na ponta da ilha. Espera aí, deixa ele estabilizar. Fica de olho... Ó, fica de olho na bandeirinha. A gente vai para a ponta da ilha. Está vendo que a bandeirinha está indo para a direita? Ó, foi lá para a ponta da ilha. A gente desliga. Espera um pouquinho e liga de novo, ó. Desliga. Espera um pouquinho e liga de novo. Desliga. Aí você mantém a rota. E liga de novo, ó. A gente vai para a ponta... Ó, pode ir... Está indo reto na reta da bandeirinha. Eu estava mexendo muito. Agora a gente quer voltar para o outro lado, ó. Deixa a bandeirinha girar. E assim vai. Aí agora é com você. Vai treinando aí. Como é que está a gasolina? 70? Ih, dá para voar bastante de balão. Para você que tem ciência do que está fazendo. É maior de 18 anos. E entende que cassino não é fonte de renda. Que você já vai sabendo que vai perder. Então, apresento para você o OG jogo. Tem diversos tipos de jogos. Tem roleta ao vivo e tudo mais, tá? Então, se você gosta de participar dessas coisas. Entende o que está fazendo. O link para você obter um bônus de cadastro está na descrição. Lembrando, na descrição. E se... Saiba o que está fazendo. Rain e Ege estão aqui raidando uma basezinha de madeira. O dono dessa base é o Matheus. E vamos ver o que eles vão obter. Praticamente nada. O armário não tem um code lock, mas tem sofur. Porém, se for analisar o gasto de gasolina. Não vale a pena esse raid, hein? Primeira porta quebrada. Olha o dano furioso do Molotov. Para mim, hoje, o Molotov é o mais... Como é que eu vou explicar para vocês? O mais letal para um raid é o Molotov. Se a base for de madeira, né? Lembrando que tem tudo isso também. Agora é só eles pegarem o loot. Matheus, era uma vez a tua base. Está vindo aqui. Acho que ele está pegando o DK da base do Vena Sniper. Vena Sniper, estamos a 3 horas do dia 4. Que é a primeira quinta do mês. Daqui a pouquinho é wipe. É a atualização do Rust toda a primeira quinta. Então vamos remover a tua base. Vamos ver o que cai. Vamos olhar essas bolsinhas. Vena Sniper está ali. Não adianta... Não teria mais nada aqui para ele fazer. Nada aqui mais a ser feito. Davinho colocou 12. Lembrando que essas munições você pega mais chance de drop em Shinox. Olha ele marcando, galera. Que legal, né, cara? Olha isso. A gente consegue ver o player marcando? Eu não sabia. Um toquinho e não consigo ficar em uma posição melhor de visual... Aí. Ele está marcando, ajustando a posição. Por que está escrito User Eu? Nem sou eu que estou aí? Último, abre a ticket. Tá colocando ali, ó. Certinho na marcação. Tá com dificuldade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá vindo os mísseis. Caramba! Bola! Não fez quase nada porque a base é de metal. Mas aqui onde era pedra esfarelou, cara. Esfarelou, velho. Não adianta, cara. Quando a base é de metal, ela tanca a primeira carga. Bem tancada. Agora, quando vem em pedra... Aí, lascou. Agora vamos ver o que ele vai inventar aí. Encontrei o Tavinho. Ele está com o Helicóptero Attacker. Será que ele vai tentar levar o JV nos mísseis? Já era. Ah, gelou, né, JV? Ruinha Furiosa está aqui pelo mapa. E ele achou um decay do Gueto e Gustavinho. Isso, está em construção. Desabando. O que tem esses baús aqui que ele vai pegar? Gasolina. E umas coisinhas. Achei que ia estar um jackpot. Acho que o loot bom está aqui, ó. Eles já estavam falidos. Já devem ter gastado tudo o que queria. Encontrei esse delivery Sage falando sozinho. Será que... Dá um cagaço nele. E aí, salve. Calma. Só estou dando um sustinho. Caralho. Nossa. E aí? Andando pelo mapa, moleque, que esse doido falando sozinho aí no microfone. Nossa. Não. Eu vim... Eu vim... Eu vim do lá. Eu vim do... Do trem. Eu estava fazendo trem, mas já estava muito a pouca vida. Ah, tá. Eu estava sozinho mesmo. Então bora. Daqui a pouco sai o update do Rust. Hoje o update do Rust sai em 16 horas. Então, beleza. Ó, presente para você gastar aí, ó. Últimas horas de wipe, ó. Não, que isso. Bora. Ui. Não adianta nada nem aprender. Porque vai ter o wipe BP, né. Hoje é o update do Rust, então... E tem o loot para brincar um pouquinho. Nas últimas horas. E aí? E aí? E o Tavinho? Estou se tentando, hein? Raidando na peido, cara. O que ele vai obter de loot? Meu Deus, cara. É, o armário, pelo menos, tem algumas coisas boas. Vai falhar. Vai falhar. Vai voltar para a mão. Vai falhar de novo. Ah, agora deu boa. Agora que ele se decepciona com o loot. Cunha Furiosa. Acho que veio no counter. Ele deve ter levado o Vitor Silva de Brito. Cunha vai pegar o JV, hein. Tavinho também veio no counter. Não, tem como. E a MP5, nessa distância, vai ser cruel. Nossa, cara de planta na mão. Sacanagem, hein, JV. Nossa, foi sacanagem, hein, Ud. Fazer o quê, né? É o Rust. O Tavinho lançou mais uma carga. Pena que eu não consegui pegar ele colocando o teleporte nele muito tarde. Bora lá ver se vai cair no lugar certo. Estou chegando, estou chegando. A gente quer ver paredes caindo. Que droga. É, mas ele limpou a área, hein. Agora é só entrar. E raída. Nossa, cara. Como é que está o loot? Muitas roupas. Acho que essa aqui é só de roupa. Eu quero saber. É o main loot. Nossa, cara. Tem muito loot para ser usado. Lembrando que o servidor é vanilla, tá? Tudo aberto as portas. Deslogou naquele método pensando assim, ó. Ninguém vai me raidar. E o Tavinho começou a roquetar. Biga, biga, logou, cara. O dono da base logou, pessoal. O dono da base logou. E se ele quebra mais uma porta? Tipo, ele estava quase no main loot já. É agora, Tavinho. Se conseguir raidar o Lide, Tavinho, você vai ganhar de presente 5 ovos dourados. Nossa. Se não fosse esse telhado, eu tinha caído no buraco, hein. Agora eu quero ver. A base já está desossada, tá ligado? Tipo, já era. Cacilda, cara. Biga, biga. Nunca mais. Está vendo, Tavinho? Você demorou para raidar. Eu estava te esperando desde o primeiro MLRS 40 minutos para você iniciar o raid. Está zoando que caiu no buraco? Ah, não. Não era para você raidar mesmo, Tavinho. Roqueta para cima aí. Vai derrubando tudo. Não vai morrer. Meu Deus, cara. Nossa, cara. Pipocou. Dava para ver ele ali dentro. Qual que é o loot que ele estava no inventário? Ah, não tinha muito rocket, não. Só perdeu um rocket. Está vindo o céu, cara. Você demorou muito para fazer esse raid. Na hora que você jogou o primeiro a carga, na hora que você jogou o primeiro a carga, se estivesse vindo roquetar, você tinha conseguido. Estava tudo aberto. Só tinha que estourar mais uma porta. Estava tudo aberto a base. Nossa, mano. Eu vi e estava tudo aberto. Eu falei, meu Deus. Eu já ia roquetar a porta ali e caí no loot. Biga, biga. Logou na hora, hein, velho. Na hora, cara. No. Que sorte, cara. E era que ele lançou faz uns 45 minutos que eu estava esperando para eu poder gravar o vídeo desse raid. Se ele tivesse ter raidado na hora que ele lançou o MLRS, ele tinha ter raidado faz tempo. Mas ele demorou muito para começar o raid. Pegamos agora na base que o Royal Gorilla está raidando, que é do EuFelipe e do Zunix. Ele já estourou o teto, já está com a escadinha para sair. Está descendo. por onde ele entrou? Ah, ele veio pelas portas aqui, ó. Ele está a uma porta do main loot. E essa base aqui, pelo jeito, está farmadinha, cara. Base automatizada. Uma C4? Uma C4. E tudo mais. Olha. Essa aqui está com o lootzinho bom, cara. Por baixo custo que está sendo desse raid. Olha lá, tchau. Última granada jogada no pé dela. Pou. Tchau. Agora é só colher os frutos do loot. Pulei para o raid do Fuinha Furiosa. O plugin já me alertou um raid aqui para me ver. Ele está a duas... Ixi, The Joker. The Joker, se eu não me engano, é Tuga. Mas está falido, hein? E não é pouco falido. Cara, ele vai para a polenta nessa porta. A hora que quebrar essa porta aqui ele vai rodar. Vamos ver em primeira mão a kill. Um, dois, três e... Ah, trap. Porra, jurei que você ia morrer, Fuinha, mas jurei, cara. Boa sorte agora essa trap ali para quebrar. É ruim de quebrar essas trap, né, cara? Tô ligeiro, cara. Vou tentar. O último. Nossa, cara, eu não acredito que você está aqui. Que susto, velho. É a função do admin, né? Dá cagaço nos players. Aí, ó. Testa ver se vai tancar. Vamos ver, pessoal. Homem de ferro versus trap. Vamos ver. E não tem... A gente viu que não funciona, né, galera? Ruinha furiosa está voltando, mas ele não imagina que Blackfear está aqui dentro camperando ele. Está de 12. E ele está vindo sem arma na mão. Não pegou a arma na mão. Vai ser deletado facilmente. pegou a arma agora. Contra a 12 é foda. Nossa, como que não viu ele? Ah, se tivesse sem silenciador tinha levado. O silenciador fez perder o PVP. Pessoal, Royal Gorilla não cheguei a tempo de ver ele estourar as portas, mas ele conseguiu raidar a base, ó. O loot todo dele. Deu boa, Tinha bastante loot, hein, Royal? Deu loot. Ainda bem, eu vou ver agora, cara. nos 45 do segundo tempo, do segundo tempo, Olha o carinha pegando todo o loot. Valeu. Você fica com metade do meu. Quase, Marlon. de novo. Eu vou pegar umas coisinhas. Aí sim, hein. Ele pegou do outro lado. Eu joguei pra cá tudo, que era de boa. Ah, deu boa, então. Eu sei, mas o que era de boa, eu joguei no show. Claro, ele só pegou um perfeito. Daqui eu não saio onde eu te mostro. Terminei. É o próximo item, meu querido. Valeu, boa jogatina aí. A base do Violent é muito top, galera. Essa aqui é uma das bases que eu mais curto que fazem no meu servidor é essa base aqui, ó. TCs do jeito que eu sou apaixonado, eólicas bem posicionadas, não tanto pela energia, mas estética, né. Energia, ela tem que estar no mínimo aqui assim, ó, na altura dessa. Elgusta vai pegar o balão, será? O pai do HS tá chegando na base dele. Vai tentar usar a bateria pra subir. Ora, mano. Entrou na base dele. Tem até uma mochilinha aqui dele, ó. Vai ter que reconstruir rapidamente. E Elgusta está vazando com o que pegou. Não vi ali o que ele pegou. Deixa eu já ajudar essa pessoa que caiu no bait desses murinhos, Betox. Cara, não vejo a hora de sair fora esses murinhos, galera. Se vocês soubessem o tanto que isso aqui come memória dos servidores, esse evento de Natal é o pior evento pra quem é de mim. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.